Olha aqui, olha, vai rolar festival de natação, ele acontece no próximo domingo em Araújos e aí você quer levar a criançada lá para participar também, o Tiago Carvalho tem as informações para a gente. Um dos objetivos do festival é diminuir o número de afogamentos. Eu estou aqui com o Rominho Duarte, ele vai explicar como é que isso funciona na prática. Rominho, fala para a gente primeiramente sobre o festival, como funciona e depois explica para a gente essa questão dos afogamentos. É, mais um evento de incentivo à natação de base, primeiro valorizar aquelas crianças e jovens que já se encontram nas aulas de natação, quer seja clubes ou academias, promover a integração, fortalecer os laços, mas tem um aspecto importante também que a gente faz do festival que é a conscientização sobre a segurança aquática. Crianças e jovens devem aprender a nadar, importante a saúde, importante o bem-estar, importante o aprendizado, a formação competitiva, importante realmente reforçar esses laços educacionais também que a natação promove, mas onde a gente está bastante inserido e empenhado é fazer da natação uma ferramenta de promover a redução de índices de afogamentos. Por isso não é uma competição, é um festival. É, é um festival de participação, todas as crianças são premiadas. E quando a gente fala de segurança aquática, Thiago, a gente fala que a gente tem uma estatística assustadora, principalmente entre crianças de 1 a 4 anos, por isso que é importante a aprendizagem de natação. O evento acontece aonde, qual o horário, é preciso inscrição? O evento acontece no dia 17 de dezembro, no Centro Esportivo Acia, em Araújo, e as inscrições podem ser feitas pelo site da Simpla. Qualquer criança pode participar, está apta a participar do evento? É, desde que sejam inseridas em algum clube ou academia, né? Nós teremos também professores dentro d'água para garantir a segurança e a participação de todos. Obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Então, está aí, feito o convite para a criançada. É importante saber nadar, né, gente? Claro, e incentiva o esporte, né? Isso é importante, a gente tem que fazer isso com a criançada.